e para meus amigos do canal mais volume beleza você não é inscrito aí se inscreva no canal e é claro e ativa o sininho de notificação é galera você que fica meio perdidão aí no teclado do seu computador não sabe ainda digitar sem olhar por teclado vou mostrar pra vocês um site aqui que eu encontrei é que você pode estar treinando aí né a digitação então galera é bastante simples é online vamos entrar aqui nos no google e vamos pesquisar aqui ó por taip é só que a pai clube clube não entra mas esse aqui galera este site aqui ó vou clicar aqui vamos entrar ele é simples gratuito tá vou clicar aqui ó vou clicar aqui ó então galera aqui ó vai ter os exercícios né lá você tá vendo aqui e fazendo e de acordo que você vai fazendo aqui galera vai desbloqueando os outros aqui ó tá primeiro é só a introdução então galera que vai ser o primeiro exercício tá repare bem aqui ó os dedos tá tá vendo então vamos colocar os dedos aqui no asdf famoso asdf e o jkl 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 então vamos só e aqui galera vou mostrar pra vocês vocês não olha para o teclado vocês olha aqui ó aqui ó tá posiciona as mãos no teclas no teclado vai olhando 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 ali ó ffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Então é simples, de acordo com o que você vai fazendo os exercícios, vai desbloqueando os outros exercícios para estar fazendo. E assim por diante, galera, você vai aprender, é só digitando, aprendendo nesse site aqui, gratuito, beleza? Então é isso aí, já entra aí e vai treinando e é claro, deixa aí um likezinho maroto para nós, valeu! Tchau!